Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você em tudo. Que o seu dia seja maravilhoso. Foca a coisa certa. Lembre-se, você só tem hoje. Viva hoje. Lembre-se da gratidão. Você já fez? Já colocou no papel? É a sua lição do dia. Dez motivos pelos quais você é grato. Vamos, exercite a gratidão. Aumente a sua percepção. Amplie sua perspectiva em nome de Jesus e sirva. Tudo que você fizer, seja com o objetivo de servir. Tira o olhar. O desafio é parar de pensar em si mesmo. Se eu chegar aqui pensando em mim, não vou fazer nada bom. Eu vou me encher de críticas. Eu vou estar preocupada com a imagem, com a sua opinião. Eu, o Espírito Santo não vai ter liberdade para trabalhar. Vai ser um desastre. Mas se eu venho aqui, como eu sempre venho, com o objetivo de servir você, aí muda tudo. Então, tudo que você for fazer na vida. Inclusive, isso muda completamente a nossa perspectiva. Se ao invés de você ficar aí falando, ah, tenho que trabalhar. Não. Eu vou servir. Eu vou servir a um propósito. Eu vou servir as pessoas. Eu vou servir. Eu vou servir. Tome a decisão de que você vai viver dessa forma. Focaliza a coisa certa. A pessoa mais interessante de um lugar é a mais interessada. Você quer ser uma pessoa interessante? Eu sei que sim. Então, esteja interessada, interessado no melhor, em fazer o melhor, em tirar o melhor das pessoas. Se concentre nisso. Viva de forma elevada. Em nome de Jesus. Domine suas emoções. Emoções. Criam guerras. Criam paz. Geram bebês. Emoções levantam um negócio e derrubam um negócio. Cuide da sua saúde. Deus cuida da cura e não da saúde. Uma pessoa saudável tem milhões de sonhos. Uma pessoa doente só tem um. Só um sonho. Está saudável. Então, cuide da sua saúde. Em nome de Jesus. Você quer confiança? Quanto mais você fizer algo, mais seguro você vai estar. Então, vá fazer. Não espere as coisas serem perfeitas. Não espera. Apenas haja. Haja. Em nome de Jesus. Eu disse ontem, vou repetir. O nosso Deus vai alimentar todos os passarinhos do mundo. Mas não vai colocar comidinha no ninho deles. Então, ele tem o que você precisa. Ele vai te dar. Se você sair com fé, dando passos de fé, cheio, cheia de confiança. Em nome de Jesus. Vamos. Levante-se. Todos os dias, levante-se com confiança. E focalize o alvo certo. Não perca tempo com bobagens. Confie em Deus. Lembre-se que o Senhor nos compara com o leão. O justo é intrépito como o leão. Como a águia. Com o cavalo. A força do cavalo. São seres imponentes. Ele não nos compara com uma coisinha. Com um gatinho. Com um ratinho. Ele nos compara só com coisas imponentes. Com animais imponentes e poderosos. Então, você é melhor que isso. Toda vez que eu vejo uma pessoa tendo uma atitude imatura, tola, eu não deixo falar. Você é melhor que isso, viu? Você é muito melhor do que isso. Eu não sei porque você está fazendo isso. Porque você é melhor que isso. Você tem muito mais para dar. Do que agir dessa maneira. Então, você é mais forte do que pensa. Você é muito melhor do que você pensa que é. Você é. Tem muito mais dentro de você. Então, focaliza a coisa certa. Não se distraia com bobagens. Porque o diabo nos quer envolvidos com coisas inúteis. Fúteis. Toma cuidado com o que você ouve. Para onde você olha. Com o que você pensa. Tudo que entra vai sair. Então, eu não vou ouvir bobagens. Porque eu vou proteger minha vida. Eu só tenho essa vida para viver aqui. E eu não quero estragar com ela. Para de andar com gente que não acrescenta. Para de seguir gente que não acrescenta. De ficar em grupos de WhatsApp. Que só estão roubando sua energia. Para de assistir coisas que não acrescentam. Que não tem nada a ver com o seu propósito. Eu vejo gente que sabe tudo. Sobre a vida dos outros. Do artista tal. De não sei quem. O que está fazendo. E sabe muito pouco daquilo que deveria saber. Sobre a sua própria vida. Sobre aquilo que ele deveria estar fazendo. Ou até que ele faz. Mas que ele poderia ser tão melhor. Se estivesse investindo no crescimento. Mas não. Não investe. Assiste coisas que não tem nada a ver. Deixa entrar coisas que não tem sentido algum. Que não ajudam. E aí pergunta. Por que a vida não vai? Porque você sabe. Talvez. Não sei. Sobre a vida de tanta gente. Tudo que está acontecendo aí. E não sabe o que você deveria saber. Na sua área. Da sua área. Não está investindo na sua área. Não está cuidando melhor daquilo que você faz. E proporcionando condições de crescer. Apreendendo. Poderia estar aprendendo tantas coisas. Você poderia estar aprendendo. Né? Mas. Eu vejo. Já falei isso para tantas pessoas. Escuta. Você poderia estar aprendendo. E está fazendo tão melhor o que você faz. Mas. Fica aí perdendo tempo. Para saber da vida dos outros. Para ouvir coisas que não vão ajudar. Acrescentar. Em nome de Jesus. Para. Para de assistir. Televisão. Vídeos que não vão fazer diferença nenhuma na sua vida. Ler livros que não vão fazer diferença nenhuma na sua vida. Concentre-se naquilo que faz parte do seu propósito. Que vai mudar a sua vida. Que vai te levar a crescer. Em nome de Jesus. Tira o foco de você quando você for fazer alguma coisa. Porque eu vejo gente que não está fazendo o que deveria estar fazendo. O que poderia estar fazendo. Por causa disso. Porque o foco é ela. A preocupação com a imagem. O que vão dizer. E se eu não fizer direito. E se não sair perfeito. E a busca pela aprovação. E aí não fazem nada. Nada. Eu falo na minha casa. Eu falo para os pastores. Eu estou sempre falando. Para as pessoas. Tira o foco de você. Quando você for fazer qualquer coisa. Você vai para o altar. Para pregar. Para ensinar as pessoas. O seu foco. Não é. Não tem nada a ver com você. É servir ao outro. Porque se você sobe lá. Preocupado com a sua imagem. Com a opinião dos outros. E ser o perfeitinho. E ser o perfeitinho. Você não vai fazer nada direito. O espírito nem vai fluir. Através de você. Mas se você vai lá. Com a intenção de servir. Tudo que você fizer. Com a mentalidade de servir. Você vai ficar melhor. Melhor, melhor, melhor. Chegando à perfeição. Por quê? Porque você tem a intenção certa. O que te motiva está certo. Você está focado na coisa certa. Em nome de Jesus. Muda a sua visão. Muda. Tudo que você for fazer. Faça com a visão de servir. E você vai ver. O quanto isso vai mudar a sua vida. Radicalmente. Vai ser incrível. Ele fortalece o cansado. E dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam. Olha só. Até os jovens se cansam. E ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor. Renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Na Almeida diz. Dá vigor ao cansado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. E os jovens. Certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor. Renovarão as suas forças. Subirão. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Quem nos fortalece? Deus. Quem dá vigor àquele que não tem mais força? Deus. Por isso que é incrível. Toda pessoa que resiste firme no Senhor. Ela pode se cansar? Pode. Ela pode perder o vigor? Pode. Mas ela é renovada. Se ela não desiste de esperar por Deus. Se ela não desiste de confiar em Deus. Ela vai ser aqui ó. Ó. Revigorada. Ela vai ser abençoada. Porque ele fortalece o cansado. E dá grande vigor ao que está sem forças. Ele dá vigor ao cansado e multiplica. Ó. Multiplica. As forças ao que não tem nenhum vigor. Mas isso é pra quem? Pra quem está esperando em Deus. Até os jovens. Né? Na flor da idade. Cheios de energia. Podem se cansar. Cair. Desfalecer. Mas quem espera no Senhor. Tem as forças renovadas. O fogo queima. Tem visão. Tem crescimento. Você vê. Aquela pessoa que está esperando em Deus. Ela está sempre progredindo. Ela está crescendo. Ela está voando mais alto. Ela vai voar alto como a águia. Ela sempre vai voar alto como a águia. Alto como a águia. Você vai ver o que a Bíblia diz. E a Bíblia não exagera. Vai voar. Vai voar. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Você vê que a pessoa progride tanto. Cresce tanto. Que é como um voo. Você vê a pessoa. Como diz a Bíblia. Ela cavalgando nos altos da terra. Olha como a Bíblia mostra a vida daquele que não desiste de estar com Deus. Entra ano e sai ano. Ela está voando mais alto. Porque é assim que a águia. Ela voa alto. Ela está cavalgando nos altos da terra. Ela está sempre crescendo. Como está lá em Deuteronômio 28. Está sempre por cabeça. Nunca é cauda. Está sempre por cima. Nunca por baixo. Por quê? Porque ela está esperando por Deus. Porque ela está confiando em Deus. Porque ela está escondida em Deus. Ela pode não ter visto ainda. Aquilo que ela estava esperando. Que ela estava buscando. Mas ela sabe que ela vai ver. Ela sabe. Ela pode naquele momento. Por causa de um problema. Alguma coisa. Até estar um pouco desfalecida. Sem vigor. Mas ela continua esperando por Deus. E como que ela espera? De bracinhos cruzados? Não. Você viu? Ela está em movimento. Ela continua fazendo aquilo que ela sabe que ela tem que fazer. Ela não está vendo nada. Mas ela continua buscando. Quando ela continua clamando. Quantas vezes eu não vi nada. E parecia que não ia acontecer nada. Mas eu continuei. Esperando por Deus. Orando. Buscando. Clamando. Agradecendo. Confiando. Ajudando as pessoas. Servindo as pessoas. Pregando. 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 Pregando aqui. Pregando no altar. Pregando. 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 E. Pregando. 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 Está cada vez mais alta, está crescendo. O fogo está lá. Ela tem sonhos, ela tem desejos, ela tem projetos. Por quê? Porque ela não desistiu de esperar por Deus. E é por isso que ela vai voar alto. Voam alto como águias. Olha a visão, hein? Olha a visão de um grande voo. Você vê aquela pessoa crescendo de tal maneira que é como se ela estivesse voando. Espera por Deus. Espera por Deus porque você vai ver o que Deus vai fazer por você. Você terá suas forças renovadas, seu vigor. Continue esperando por Deus. Porque você pode ver gente que tinha tudo para ir caindo do seu lado. Mas quem espera pelo Senhor faz aquele voo incrível. Você vai voar. Escuta o que eu estou dizendo. Você vai voar. Alto como águias. Você vai fazer coisas inacreditáveis. Tudo o que você tem que fazer é continuar focado em Deus esperando por Deus. Não desanime. Espera por Deus. Você vai ver o que Ele vai fazer por você. E olha aqui. E o Senhor disse a Josué. Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel. Para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Toma posse disso aqui hoje. Neste dia. De que hoje, porque você só tem hoje. Deus começa a fazer algo novo na sua vida. Ele te renova. Ele te levanta. Vai acontecer. Deus vai te erguer. Hoje Ele começa um processo. De exaltar você. Grandemente. Você vai voar alto como águias. Deus vai te elevar. Ele vai te promover. Hoje Ele começa a te exaltar. E vai ficar evidente que Ele está com você. Porque foi isso que Ele falou. Josué, hoje eu começo a te exaltar diante de todo Israel. E todos verão que eu estou com você como eu estive com Moisés. Todos verão que eu estou com você como eu estive com Moisés. Como? Para que saibam que eu estarei com você. Como? Como? Eu estive com Moisés. Então como Deus já esteve com tantos heróis da fé. Ele está dizendo que vai ficar evidente que Ele está com você. Vai ficar evidente que Ele está com você. Vai ficar evidente, inegável, que Ele está com você. Porque Ele vai exaltar você. Lindamente. Poderosamente. Ele diz hoje que Ele renova as suas forças. Que Ele te levanta. E você vai fazer um grande voo. Vai ser um grande voo. Hoje Ele começa a te exaltar. Como Ele esteve com tantos. Vai ficar evidente que Ele está com você. Você vai ver o quanto vale a pena esperar por Deus. Você vai ver o que Deus faz na vida de alguém. Que decide olhar para Ele, confiar nele, esperar por Ele. Não desistir de confiar nele. Eu nunca vi falhar. E hoje Ele manda essa palavra incrível para você. Ele te fortalece. E grande vai ser seu voo. Hoje Ele começa a te exaltar. Você vai ver mudanças dia após dia. E o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Levanta com confiança. Se anima. Louve o nome do Senhor. Porque você já vive um novo tempo. Incrível, maravilhoso, lindo. Ah, como eu amo Jesus. Como é bom conhecer esse Deus. Se anima nele. Levanta e anda. Vai com confiança. Ó, você tem hoje. Então, vivo hoje. Mantenha-se focado na gratidão. E sirva. Sirva. Sirva a Deus. Sirva as pessoas. Confia no Senhor. Pega a palavra. E vá. Cheio de fé. Você vai dar grandes testemunhos. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. E todos nós seremos edificados. Se crer. Desejar. Quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já. Para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu oro por cada vida querida que está comigo. Que essa palavra tenha entrado, tocado, Senhor. Mudado a visão dela. Que ela receba a força, um renovo, um vigor. Cura, Senhor. Que ela seja curada. As emoções curadas. Que ela seja liberta. Que ela receba neste momento tudo o que ela precisa para este dia, para a vida dela. Força, visão, entendimento, Senhor, clareza, a energia renovada, a alma curada. Que ela tenha as forças renovadas. Que ela creia na palavra. Que ela se levante com fé, com força e avance rumo a grandes vitórias. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. E eu tomo posse de famílias fortes, de lares abençoados, de respostas. Concordo com todas as orações. Eu as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu tomo posse de vitória. Junto com cada pessoa que ora comigo. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, monção de conquista. Monção dez vezes mais. Dá uma mente, Senhor, de governo, de domínio, sábia, inteligente, empreendedora. Para cada pessoa que está comigo. Dá discernimento, levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando. Que vidas tenham sido renovadas, fortalecidas, revigoradas, restauradas para a glória do teu nome. Que as forças tenham sido restituídas. Que uma mudança grande já tenha acontecido. E que ela veja isso só crescer na vida dela. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 329-694-49. Rua Taquari 995, na Moca. É onde nós estamos. E hoje o clamor dos 52 dias. Às sete, às 19h30. Temos atendimento. Amanhã casa firme. Sexta-feira o sétimo. Jejum dos 52 dias. Estamos chegando aí no final. E eu estou muito feliz. Deus é muito bom. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Eu só agradeço por tudo que Ele tem feito. E vai continuar fazendo. Porque temos plantado a boa semente. Conta com a gente. É um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. 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 O que temos feito para salvar vidas? Num mundo tomado pela tecnologia, temos nos conectado ou nos distanciado? Temos hoje a oportunidade de fazer a diferença. Faça por amor. Faça por uma vida o que você queria que fosse feito para você. Salve uma alma com o que você tem. Você pode fazer muito mais. Olhe a sua volta e faça responder a luz de Cristo através de você. Em Jesus' name. Watch your world become forever changed. Here's a song about a light from darkness. I believe you're only getting started. If you only knew the truth.